mas é uma visão linda, é uma visão linda aqui de cima, olha que coisa linda a pessoa cansa bastante viu, estou muito cansado, subi daqui muita dificuldade e tem que ter muito cuidado também para não pisar numa pedra solta aqui e a pessoa cair hoje eu vim sozinho fazer essas imagens para vocês, muito distante já sei viu pessoal pessoal vou aproveitar aqui que os trabalhadores saíram para poder fazer imagens aqui eu acredito que essa área aqui seja até proibido de vir para aqui mas como não tem ninguém vou aproveitar para estar trazendo imagens para vocês tá certo olha pessoal aqui pessoal que peça peças enormes né essas são as peças que pegam nas comportas e essa máquina aí é que levanta as comportas tá certo como vocês podem ver aí ó olha que vista bonita pessoal lindo olha tá lindo ô barragem linda graças a Deus muito lindo isso aí tudo pessoal tudo aí vai ser coberto de água ainda água vai cobrir isso tudo em breve nós estaremos vendo aí tudo cheio de água sendo mandado água aí para o Ceará o sonho de muitos anos hoje se tornando realidade não é verdade então é motivo de alegria e de gratidão aí gratidão ao nosso presidente que mandou essa água né olha aí pessoal coisa linda então isso aí tudo vai encher de água ainda pessoal essa parte aqui ó eu estou em cima da plataforma aqui da comporta que vai para o estado da Paraíba ó pessoal esse lado aí é o sangrador eu vou aproximar para mostrar melhor para vocês sempre eu gosto de detalhar pessoal as coisas os vídeos aí pode até ficar mais longo eu vou pensar você assista os vídeos todos tá certo assista o vídeo todo deixa o seu like aí que aí você vai estar me ajudando tá certo ó essa parte aqui pessoal é quando tiver no inverno aqui que tiver muita água que não couber mais na barragem para não correr o risco de é a barragem estourar né então a água vai descer por aqui ó aqui é o sangrador da barragem olha que imagem linda ainda não vi nenhuma imagem dessa forma nos canais aí e eu estou trazendo aqui ó com exclusividade para vocês essa é a parte do sangrador da barragem da barragem de jatil então aqui quando encher demais a água vai transbordar por aí por cima ó e vai descer aí nesse tipo esse lagozinho aí que tem ó essa água represada e vai descer aí ó com sentido a paraíba tá certo paraíba rio grande do norte que é para aí ó vocês devem estar vendo lá embaixo ó o canal descendo essa parte aí ó olha como é lindo né pessoal imagem muito bonita ó há muito vento pessoal por isso que tá tremendo o telefone olha o carro passando lá na pista ó em cima da ponte aqui pessoal essa máquina é a que levanta as comportas tem um guindaste aí ó conforme vocês podem ver ó um guindaste muito alto e essa máquina ela anda tipo em cima de uns trilhozinho de ferro ó conforme dá para vocês verem aí ó tem tipo um trilho de ferro de lado de lado para essa máquina andar em cima para ir lá para o local onde coloca as comportas essa aqui é as comportas pessoal que vai para paraíba e rio grande do norte tá certo ó conforme dá para vocês verem aí ó tem tipo uns motorzinhos e essa parte de ferro essa plataforma anda em cima desse trilho aí ó e aqui é o local da que coloca as comportas através daquele guincho lá ó eles colocam a comporta aqui eu vou levar vocês pessoal agora lá para a saída para a grande fortaleza e aqui pessoal esse local aqui ó a barragem de jati é o local que leva a água para a grande fortaleza e eu vou estar descendo ali embaixo para mostrar para vocês conforme vocês podem ver aí ó o pessoal está trabalhando hoje tem muitas pessoas na obra trabalhando o ônibus além que traz esse ônibus que traz os trabalhadores né da obra aqui da saída que vai em direção ao cinturão das águas que vai passar lá no riacho seco conforme eu já mostrei para vocês e aqui eu já estou na parte de baixo pessoal ó conforme dá para vocês verem aí eles já começaram a roçar a vegetação para limpar né eles estão limpando aqui para porque a água já está muito próxima onde a água da barragem de jati já está já está chegando próximo a comporta que leva para a grande fortaleza que vai levar água para o cinturão das águas aqui no cariri então conforme vocês podem ver aí ó já está a comporta já está muito próximo da comporta que leva água para o cinturão das águas aqui no ceará em direção a grande fortaleza tá certo pessoal ó está bem pertinho pessoal já a água aqui quando subir mais uns três metros a o nível da água é essa água vai chegar na comporta tá certo e eu vou estar mostrando aqui mais próximo para vocês vou lá na comporta mostrar como é que está lá tá certo ó pessoal essa é a comporta que vai para o cinturão das águas que vai passar na cidade de missão velha vai desaguar no riacho seco lá que eu já mostrei para vocês em outros vídeos e eu vou me aproximar mais aqui para eu mostrar para vocês a situação como está já está colocado as comportas ó conforme dá para vocês verem aí pessoal tá muito quente o sol agora quase uma e meia da tarde muito quente do dia 27 de julho de 2020 tá certo ó pessoal aqui ó já está colocadas as comportas ó aí ó as comportas estão no jeito já os protetores já está lacradinha pessoal só esperando a água subir o nível mais fácil para atingir esse nível o nível correto né para poder desaguar para o nosso cariri ó o nível mínimo aí ó 484.730 e mais em cima tem o nível máximo 486.720 então quando atingir esses níveis aí pessoal a água vai estar pronta para ser liberada para ir para o cinturão das águas que corta o cariri e vai até a grande fortaleza tá certo então tá muito próximo disso acontecer já que a água já está ali ó tá bem aí na frente já quando subir mais uns três metros a água já vai estar aqui na comporta e conforme vocês podem ver aqui ó tem essa placazinha aqui ó afaste risco de queda um aviso e eu tô na parte de cima da comporta que vai para o cinturão das águas na grande fortaleza tá certo vou mostrar aqui para vocês ó essa peça aí ó que fechar a comporta com esses motorzinhos aí eles é quem fecham as comportas tá vendo aí para vocês terem uma ideia ao pessoal ali almoçando período de almoço agora e aqui pessoal o canal já tá limpinho ó eles já fizeram a limpeza do canal nessa parte aqui o canal já tá pronto para receber as águas sentindo ao cinturão das águas no ceará aqui já vai para a primeira parte a água que vai despejar no riacho seco para passar em missão velha despejar no rio salgado eu vou fazer um vídeo para vocês para vocês conhecerem o rio salgado aqui nesse período de seca ele ainda tem um pouquinho de água mas é muito pouca eu vou mostrar para vocês então esse é o canal que vai para o nosso cariri tá certo para a cidade missão velha para fortaleza essa parte aqui ó e tá a obra todo vapor como vocês podem ver já tá bem limpinho o canal aqui nessa parte e o pessoal tá fazendo a limpeza de todo o canal eu vou estar mostrando algumas imagens para vocês tá certo sempre trazendo imagens né para vocês aqui ó essa parte aqui pessoal ó eu vou mostrar algumas imagens para vocês aqui é o canal que vai para missão velha para vocês terem uma idéia muito complicado pessoal ó aqui para tá subindo aqui muito alto esse local na filmagem assim não dá para vocês terem idéia mas é muito alto tô até um pouco ofegante aqui cansado de tanto subir ladeira essa parte aqui pessoal é esse canalzinho é feito para a obra lá embaixo esse canal aqui onde eu estou é feito para quando chover evitar de ter desabamento água descer nesse canalzinho aqui de lado tá entendendo então lá embaixo é o canal de que vai para missão velha conforme vocês podem ver ó e lá é a outra parte aí sentido missão velha aí onde o canal vai descendo as máquinas estão lá embaixo trabalhando tá um pouco distante por isso não dá para ver direito mas aí dá para vocês terem uma idéia mais ou menos tá certo e daqui a pouco pessoal eu vou tá levando vocês lá para a chegada das águas para vocês terem ideia como tá aumentando a cada dia chegada das águas o nível tá subindo muito e eu vou estar mostrando para vocês tá certo essa estrada aí pessoal é a br116 que liga o nosso ceará aqui ao estado de pernambuco da baía tá certo é a br116 que corta o nosso brasil então pessoal aqui é eu estou na barragem de jati trazendo para vocês imagens aqui sempre imagens exclusivas diferentes dos outros canais aí e você que não se inscreveu ainda no meu canal se inscreva no meu canal aí canal do tiago sampaio ad deixa o seu like compartilhe os vídeos tá certo a sempre trazendo vídeos novos para vocês vídeos da transposição vídeos da transnordestina também o andamento das obras eu vou estar filmando para vocês vou estar trazendo vídeos aqui de pontos turísticos do nosso nordeste do nosso cariri do nosso ceará tá certo então pessoal muito obrigado a cada um de vocês e eu vou mostrar agora daqui a pouco pessoal lá na na chegada das águas tá certo então continue aí assistindo o vídeo que eu vou levar vocês lá para a chegada das águas muita água pessoal chegando dia 27 de julho de 2020 barragem de jati aqui trazendo mais uma vez no meu canal aqui pra vocês canal do tiago sampaio ad é muita água pessoal é água demais então tô trazendo aqui a chegada das águas pra vocês barragem de jati tem um casal ali tomando banho aproveitando aí chegada das águas e aí e aí muita água aí chegando e aí 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 Vamos lá. Olha pessoal, está muito cheia, já subiu bastante o nível. Os passarinhos ali. Então essa é a barragem de jati, pessoal. O nível da água subiu bastante. Mas aí vai cobrir tudo isso aí ainda. Como eu já disse a vocês em outros vídeos, a água vai subir aí. E aqui nessa parte que eu estou também. Já está subindo. Onde a água já está chegando aqui, nessa parte. Vou descer aqui para mostrar para vocês. Estou muito cansado já, pessoal. Quase uma hora já de gravação para vocês. Olha aí. É uma brisa maravilhosa, pessoal. Pense como é gostoso esse cheirinho de terra molhada. Aqui o contraste, pessoal. A água chegando. Olha aí o contraste. O local seco e a água chegando. Trazendo vida para esse local tão sofrido aqui. Então, pessoal. Eu queria agradecer aí a cada um dos inscritos aí do meu canal. O canal do Thiago Sampaio AD. Está certo? Muito vento, pessoal. Está ventando bastante. Então essa parte aqui, pessoal. Vai cobrir de água ainda. Conforme dá para vocês verem aí. Essa parte. Eu vou mostrar novamente lá. A entrada lá, como é que está. Chegando muita água. Olha aí, pessoal. Formagem linda, né? Chegando vida ao nosso sertão. Água é vida, meus queridos. Abençoe esse canal, meu querido. Ajude. Compartilhe. Deixe seu like, seu comentário. Eu queria lembrar mais uma vez aí o pessoal que está assistindo. Que vão vir visitar aqui. Por favor, pessoal. Quando vierem para cá. Traga uma sacolinha para não estar jogando lixo. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão deixando lixo aqui. E não pode acontecer essas coisas, né? A gente tem que cuidar dessa riqueza aqui que é nossa. A gente tem que cuidar. Tem que zelar pelo que é nosso. Está certo, pessoal? Então fica a dica aí para vocês quando vierem para cá. Para vocês terem cuidado para não estar jogando lixo. Infelizmente, olha. Como é que faz uma coisa dessa, né? Que não é local para fazer isso, não. O pessoal joga lixo. Está jogando lixo aqui. Infelizmente. Então, pessoal, olha. Que coisa linda. Maravilhoso, né? A barragem, a parede aí, olha. Está toda cedendo, olha. Dessa parte aqui vai cair, está vendo? No outro dia que eu vim, filmei para vocês. Eu tirei até uma foto ali, olha. Coloquei no vídeo aí. Barragem de jatis. Mas, olha. Não tem mais condições de ir até ali onde eu ia. Filmava para vocês. Essa parte está toda a parede quebrando, olha. Certo, pessoal? Então, vou subindo aqui no canal, mostrando para vocês, olha. Chegada das águas aqui, olha. Vou aproximar aqui um pouco aqui para mostrar mais de perto, né? É muita água, meus amigos. É muita água chegando. Então, pessoal, olha aí que maravilha. Lindo demais, né, pessoal? Muita água, muita água. Então, pessoal, até o próximo vídeo, tá certo? Deixe o seu like aí, compartilha.